Olá, a hora da boia desta quarta-feira, dia 26 de outubro, está no ar. Negociações da campanha salarial, mutirão de assembleias, defasagem do salário mínimo, são os assuntos de hoje. Começou oficialmente nesta terça-feira, dia 25 de outubro, as primeiras rodadas de negociações com os grupos patronais. Em jogo, o reajuste salarial e os direitos garantidos pelas convenções coletivas da categoria. A expectativa é que até a próxima semana uma proposta seja apresentada para a categoria. Para isso, o sindicato iniciou ontem a segunda fase do mutirão de assembleias para reforçar a mobilização nas fábricas. E já teve movimentação positiva na Freios Farge, JL Capacitores, Irriga Brás, Tuba, Miki, Kimiki, Engematex e Unifilter. E a luta não para. Hoje também teve mutirão de assembleias. Numa força-tarefa, os diretores do sindicato percorreram diversas fábricas de Osasco, Taboão da Serra, Embu das Artes e Tapecerica da Serra. Durante as assembleias, os diretores também convocaram os trabalhadores para a Assembleia Geral, que vai acontecer em 4 de novembro na sede do sindicato, a partir das 18h30. Foi o que aconteceu hoje na Crone, Bloom, Valvo, Gás, Univel e Aluleve, entre outras empresas. Falando em luta por reajuste, você já imaginou viver sem ele? Difícil, né? Mas essa pode ser a realidade de aposentados, pensionistas e trabalhadores que recebem salário mínimo. Isso porque a intenção do governo Bolsonaro é que o mínimo não seja mais reajustado pelo índice da inflação passada, o que pode congelar as correções e ampliar a defasagem. Cruel, né? A informação foi noticiada pela Folha de São Paulo, que explica que tal medida consta como uma proposta de emenda constitucional. E o Hora da Boia termina por aqui. Você encontra mais informações sobre estas e outras notícias no site do sindicato e nas redes sociais. Fique bem e até mais!